Leandro YouTube, esse vídeo vai ser um vídeo extra Bom, queria que vocês quiserem ver um vídeo bom, bom, uma animação, vai lá ver meu penúltimo vídeo Tá bom? Bom, hoje eu vou falar que, mano, esse cara, ele me ajudou, eu queria fazer um download do pack Ele disse muito obrigado por me ajudar a falar qual o gás específico E vão lá no canal dele, se inscrevem lá, o canal dele é bem legal Eu gosto dos vídeos, ele é bem legal os vídeos, os vídeos é muito legal E aí eu já me inscrevi, então vou lá, faça sua parte, se inscreve lá no canal dele Pra ajudar o cara, o cara, ele é foda Eu falei, o YouTube não me mata Bom, eu sei que o canal dele já é grande, mas, pô, bora fazer uma ajudinha lá Tchau Tchau